Revanche? É revanche, hein? Solta o beat! JP começa! Levanta a mão todo mundo! Quero ver pegar um flow desses moleque Guarulhos sentindo o tempo Quero ver pegar um flow desses moleque Guarulhos sentindo o tempo Guarulhos sentindo o tempo Vem, vô, 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 vô Yeah, 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 yeah Ah, 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 ah My mom don't cry Não Hoje eu não tô no plantão De jeito em fora e serve diferente Eu tô plantando uma rima na mente Como se eu fosse a semente Mas não serve certo Mas se serve você pega e coloca Como se fosse um fertilizante Mas não importa Porque a corneta é maldita E de onde eu venho a semente é o bastante Eu coloquei raiz aqui É muito mais do que o jardim Mas sabe porque que isso aqui serve? Ah, porque eu odeio todo isso que esses caras faz Mas sabe que a gente conserva Como se eu estivesse em conserva Só sem entrar no bar Mas sem camisa porque é de quebrada Só que a filosofia é tipo tec É desse mesmo jeito Tô confiado hoje Não arruma nada É, então é isso mesmo Eu concordo com você Mas eu vou te mostrar Que o caras é mais sagaz Sabe qual que é o melhor momento Pra você plantar a femente 20 anos atrás Essa aqui é a parada Faço, verso, faço Pra você entender Que não é só Nunca não puxa o ronco Porque o papo é raiz Só que a minha raiz Morria no tronco Essa calada Faço parecer Faço mais é Faço só pra mim Pra você pode ser Mais difícil Você é um edificio E onde você vai cair Igual Caim Eu tô fazendo um negócio assim Pra você entender Que você nunca tá no papel Você pode ser cair Só que você nunca vai matar O irmão chamado Abel Foi só o primeiro round Entendeu? Aê! Por onde iria? Quem gostou das rimas do JP Faz muito barulho Aê! Diferentemente Quem gostou das rimas do Karol Faz muito barulho Karol 1 a 0 E tudo que vai Volta! Aê! Geração anônica Opa! Aê! 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 E só vai gritar bem alto Quem me acha irritante O que vocês querem ver! Aê eee! Aê! Então se fudeu, Cairos acordou, sabe que eu já fiz um gol Cê não fez show, vou te matar e a sua morte vai ser em esgol Eu concordo que você vai vir pro professor, muito você me ajudou Só que hoje um já tá pelo mundo, que vai morrer pro mundo que ele que criou Essa é que a pinta, faço verso, faço mano, sabe que eu tô por um tris Na verdade é o mundo que você ativa, nem o Omnitrix Tô fazendo verso, faço, sou o Neymar, começo no banco e vou pra Netflix O meu verso é tipo uma câmera que cai na hora em GoTekPix Tijolo, tijolo de bloco em bloco, mas não importa porque eu já desfoco GoTekPix, não, não perco o foco pra fazer isso, mas isso é fato Não importa mano que é desse jeito, teoria do caos contra o caos perfeito Só que nessa frente é o mal alheio, quero que se foda tudo isso Não penso em punch, eu penso em verso, porque toda vez que eu crio Nessa batalha é o universo, a coletora é maldita, mas pouco se importa Eu não sou só levar o meu ouvido a grito, porque a batalha é só felicidade Eu sou os outros que me ouviram sorrindo Acho que não né, muito difícil pra você acompanha Só que rima no eu percebi que você não tem a manha Eu posso ser o seu professor, mas sabe o que é o que é mais engraçado? Porque dentista não é mestre, só que esse professor já fez todo o mestrado Terceiro! 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 Ae, Cairóis começa, JP responde Dois versus três, solta a primeira MC, solta o Gui Sabe a animar, certo? Pode sigo lá! Vem 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 Eternizando o sabotage O sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer Émo hip hop, mantém a sua mão puada Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar O cara é meu futuro Jaca é o passado Eu vou te mostrar quanto você tá ultrapassado É que cê falou que você tá sempre no foco Eu sou uma foto bem tirada Sou focado e iluminado Tá iluminado demais Engraçado, o passado foi a segundos atrás Então você não consegue fazer isso na parada Se não fosse o passado O futuro não ia ser nada Não ia ser nada, mas você é ausente É que você é o passado, eu sou o futuro e consigo ser o presente Consigo ser o presente Porque eu tô no momento Porque o caral é dele tão certo o tempo Ah, cê pode ser o presente No final de ano, em dezembro Papai Noel não visitam os parentes Então é difícil ser o presente Na minha casa é sem chaminé Mas a vima é chapa queite Cê tá vendo? As ideias me limita Papai Noel não visitam os parentes Que papai que visita? Eu avisei que me ia ter uma manjada Esse ano é sem motão Esse ano é só fantástico Eu conheço sua história garoto Cê disse realmente que cê até era o futuro Só que é a que eu asseguro pra você Sabe o pai que visita? O pai que eu vou ser É isso, foda Aê, cês ouviram acima do terceiro rapo, certo? Barulho sincero, mas intenso Aê, quem gostou das rimas do carol faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos, pra quem gosta das rimas do JB